Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um videozinho do canal da Gamescare E hoje eu queria mostrar pra vocês esse produto aqui, super bacana, que a gente tá muito feliz de lançar A gente já falou sobre ele nas nossas mídias sociais, já mostrou foto, já mostrou vídeo Então ele já foi até comercializado algumas unidades, tá no nosso site também, tem mais uma unidade disponível Tá lá no site, logo a gente vai estar recebendo mais case aqui, eu vou montar mais, tá? Mas o que é isso aqui, cara? Isso aqui é um console, um Neo Geo MVS consolizado Muita gente pedia pra gente fazer um console customizado assim, né? E a gente fez aí, né? Esses dias e lançou Então o que é isso aqui? Isso aqui é uma placa de Neo Geo MVS, né? Que é a versão arcade, né? É modificado, né? Tem mais duas placas custom, uma aqui na frente e uma aqui atrás Que a gente fabrica aqui, pra que o console rode, né? Pra que essa placa de arcade rode como se fosse um console Então você pode ver, tem um botãozinho de power aqui Inclusive, esse case aqui é a Second Impact que fez pra gente, tá? Super bonito, super bacana Agradecimento aí, meus amigos lá da Second Impact Tá? Então aqui, ó, você vê que tem a opção de ligar controle, né? Player 1 e Player 2 O controle é um DB15 Compatível com o controle do Neo Geo, tá? Então você pode ligar o controle do Neo Geo AES aqui Ou do Neo Geo CD, que vai funcionar normal Mas se você também não tiver o controle de Neo Geo Que hoje em dia tá meio caro, né? Você pode comprar os adaptadores da Gamescare DB15 São todos compatíveis Ou pedir pro pessoal da Second Impact fazer um controle lá De Neo Geo, que vai sair bem mais barato do que um controle original E vai ser um controle bem melhor do que o controle original Então, aqui atrás dela Deixa eu ver se eu consigo virar aqui Sem fazer nenhum strike Então, aqui atrás Ela tem aqui a entrada de energia Que é uma fonte normal Tipo uma fonte de notebook Aqui ela tem um botão de teste Essa placa aqui, ela não tem a Unibios, né? Essa aqui, no caso, tá sem a Unibios Mas a gente vende com a Unibios também Então, esse botão de teste É pra você acessar as configurações da placa de arcade, tá? Daí você coloca na dificuldade que você quer Se você quer colocar sangue ou não Se você quer colocar em português, inglês, japonês Aí você escolhe por lá Aqui É o cabo de vídeo componente Então ela tem saída de vídeo componente Direto aqui Esse cabinho aqui, P3, pra vídeo componente Que a gente já acompanha a placa, tá? Aqui é o cabo P2 pro áudio Ela tem áudio estéreo, tá? Modificada pra áudio estéreo E esse cabo aqui, na verdade, entra aqui, né? Que esse cabo aqui é o RGB Ele trabalha junto com esse cabo de som Porque é o mesmo cabo do AES, né? Do Neo Geo AES Então, pra quem já tem o cabo aí de RGB padrão AES Já dá pra ligar Quem não tem, pode pedir pra gente Que a gente tem pra venda aqui, tá? Essa saída de áudio também funciona Independente pra você ligar no vídeo componente, né? Então se você for ligar só o vídeo componente Você consegue ligar um cabo de áudio aqui E ligar direto na TV Junto com os três plugs ali do componente Aqui pro RGB a gente injeta o áudio estéreo aqui E aqui vai o estéreo pelo SCART Então essa placa é bacana Que você consegue usar as duas saídas de vídeo ao mesmo tempo Então se você tiver uma TV de tubo E um escalonador, por exemplo Você pode ligar o SCART aqui Nesse escalonador, nesse caso aqui é um SSI E o componente numa TV de tubo Na verdade os dois estão ligados aqui, né? Que eu vou testar pra vocês verem O RGB e o vídeo componente Tá ligado no mesmo escalonador Que vai vir pra mesma TV, tá? Então essas são as saídas, tá? Então, entrada de energia Saída de componente Saída de áudio Saída RGB, tá? Então a placa já vai com o RGB E com o vídeo componente, tá? Sem todas as placas, né? Todos os modelos tem essas duas saídas de vídeo já Pra quem acompanha nossas redes sociais Já viu a placa desmontada Como é que são as placas, né? E o legal da nossa consolizada É que ele não tem um monte de fio soldado Pra soldar aqui, por exemplo Na saída de controle Ou na saída de vídeo, né? Tudo PCB Então ela tem dois PCBs E não tem nenhum fio soldado nela, tá? Lógico que Se a gente for fazer um modelo com unibios Tem dois fiozinhos soldados lá na Placa da própria unibios, né? E etc. Mas tirando isso daí Não tem nenhum fio soldado na placa, tá? O que é legal, né? Porque não dá Mal contato Não vai soltar os fios, né? Nem nada do gênero Eletricamente Ela é correta também, tá? Ela não usa nenhuma placa Que já existe no mercado aí Que corrige a tensão, né? Que na verdade A maioria que o pessoal usa Não fica exatamente perfeita, né? Fica com interferência no vídeo, etc. Tá? E ela tem as saídas de De vídeo aí, né? Já são Marca registrada aí da Gamescare Que já faz esse tipo de trabalho Em super gun Em modificação de console, né? A gente já trabalha com isso há muitos anos Então as saídas de vídeo são perfeitas, tá? Tanto pra você usar no escalonador Como pra usar na TV de tubo Como pra usar na TV PVM Tá? O que você quiser fazer aqui A saída de vídeo é padrão Correto Nas duas saídas Você não vai ter problema nenhum E ligar em qualquer aparelho, né? Tem umas consolezadas da China lá Que queimou um monte de OSSI De frame master pelo mundo afora aí Aqui você não vai ter problema nenhum Já é um circuito que já Tá em teste Já é utilizado Há quatro anos quase Que a gente fabrica Esse circuito de vídeo aqui Pra placas de arcade, tá? Então essa aqui é a placa Eu sou muito fã do Neo Geo Então pra mim é um orgulho muito grande A gente tá com esse produto aqui Tá? Então ela funciona com qualquer jogo de MVS, né? A vantagem aqui É que um cartucho de MVS Custa muito mais barato Do que um cartucho de AES Então você consegue comprar Por exemplo, um King 99 Por menos de 100 reais E um King 99 de Neo Geo AES Sei lá Você vai pagar mais de mil reais Bem mais Então essa é a grande vantagem O jogo é idêntico ao jogo de Neo Geo AES Inclusive se vocês comprarem Com a versão com o Unibios Dá pra transformar Essa placa no Neo Geo AES Você muda o estilo Da placa de arcade Pra console E ela vai funcionar Igualzinho o Neo Geo AES Tá? Pra quem não conhece Pesquisa a Unibios aí De Neo Geo Pelo Youtube Que vocês vão ver As opções que tem Etc Tá? Então aqui O que mais importa É a imagem Eu vou pedir desculpa Pra vocês Porque onde eu tô Tô aqui na Gamescare E tem uma janela Bem atrás de mim Com o sol Entrando forte Aqui Então Fica meio ruim De conseguir Focar legal A tela aqui Fica essas manchas Brancas aí Do sol Mas Dá pra ver A imagem ali Tá perfeita Aqui tá Pelo RGB Tá? O som estéreo Tá rolando também Tá? Aí eu vou pegar aqui O controle Do OSSI E vou trocar aqui Pra vídeo componente Que é a entrada 2 YPBPR Vamos ver Aí trocou ali Pra vídeo componente A imagem tá agora Em vídeo componente Também perfeita Como vocês podem observar Tá sem som Porque o áudio Tá direcionado Pro RGB Não tá direcionado Pro vídeo componente Aqui no OSSI Tá? Esse somzinho Do Mario 2 aí Que tem um Ness Testando ali Na outra sala Então essa aqui É a saída Vídeo componente Também Meu Perfeita Pra ligar Nas TVs de tubo Tipo essas daqui Assim né Com TV Consumer Fica perfeito Fica linda a imagem Tá? Eu só não aconselho Essa vídeo componente Pra LCD Muito nova Porque O Neo Geo Ele produz Uma imagem De 240p Que é a imagem Padrão Que a gente faz Deixa eu ver Se eu consigo acender Aqui Aí Então é a imagem 240p né E você vê Que a frequência É 59.18 Então esse tipo De imagem Nessa frequência Dificilmente Alguma TV Moderna Vai aceitar Tá? Algumas LCDs Aceitam A maioria das vezes Mais antigas Mas a maioria Não aceita Não é por Por culpa da TV Nem por culpa Do nosso aparelho Né? É uma incompatibilidade De sinal Entre os dois Mesmo Tá? Então a imagem De componente Bem limpinha Também Bem crocante E eu vou Trocar de novo Aqui pro RGB Aqui ele tem o áudio Aqui certinho Beleza? Então eu queria mostrar Pra vocês Explicar algumas coisas Né? É bem simples O funcionamento É colocar a fita Ligar Ligar na sua maneira Predileta ali Se é no escalonador Ou se é em TV Ou se é em PVM O jeito que você quiser Como eu disse Tem a saída Videocomponente E a saída RGB Já disponível Então fica fácil Pra ligar Numa gama gigantesca De coisas Né? Tá? Aí você colocou O cartucho Ligou E apertou o botão De power aqui É só jogar Tá? A gente tá fazendo Uma versão mais completa Também Que além da Unibios Tem uma placa De editor Instalada lá Né? Pra que serve isso aí? Isso já é Pra quem Entende mais De RGB Etc Né? Aqui Vocês conseguem ver Deixa eu Colocar em Videocomponente Que fica sem som Né? Estão vendo que Aqui tá dando 59.18 Né? Isso pro OSSI E pra algumas TVs Como eu falei Né? Quando você usa Pelo OSSI É... Tem um problema Né? Porque a TV Espera 60 Hz E o Neo Geo Manda 59.18 Então usando Essa placa De editor Ele vai mandar 60 Então pra pessoa Que tá usando OSSI E tem muita Incompatibilidade Com a TV Com Super Nintendo Por exemplo Né? As vezes Isso resolve Tá? Mas é um caso Especial É melhor vocês Entrarem em contato Comigo Me passarem Que vocês estão usando Pra ver se vale a pena Colocar esse mod Também Ou não Tá? Aqui no caso Tá sem o mod Mas essa TV Aqui aceita Tranquilo Tá? Então tem essas opções São Praticamente Todas as opções Disponíveis De modificação Aí na Neo Geo No Neo Geo MVS Então esse produto Já tá à venda No nosso site A gente recebeu Algumas Né? Alguns cases Mas já foi tudo Mas acho que Semana que vem A gente já vai ter mais Então quem quiser Garantir a sua Infelizmente Vai ser um produto Limitado Porque a gente Fica limitado A encontrar Placas originais MVS 1C Pra fazer isso aqui Né? Então A gente não vai ter Um estoque Muito grande Por muito tempo Porque Essas placas Hoje já são difíceis De serem Encontradas Né? E o preço Também tá aumentando Bastante Tá? Falando em preço Esse modelo aqui Que é um modelo É... Sem a Unibius E sem o D-Editor Tá saindo R$ 1.599 Tá? Você vai Receber o console Vai receber a fonte E vai receber O cabo de vídeo Componente Tá? É... Com a... A Unibius instalada A gente tá fazendo Uma promoção Aí vai sair R$ 1.699 Tá? Com a Unibius A gente vai ter Três cores A preta É... Essa prata E a dourada E eu acho que Talvez uma transparente Também Tá? A gente tá Na dependência Dos cases Aí pra chegar Tá meio complicado Mas a gente vai ter Dourada Prata Dourada É igual Essa aqui Só que dourada Né? Essa prata E a inteira Preta Tá? Então fiquem de olho Aí na nossa página Aí no nosso Site Pra quem quiser Garantir uma dessa Tá bom? Então é isso aí Pessoal Vou deixar vocês aí Com Videozinho Do King 99 Brigadão Pessoal Se cuidem aí Tá? Nessa pandemia Não dá boi com azar não E é isso aí Um abraço Até mais